Música A coordenação do curso de Educação Física em parceria com o Centro Acadêmico estão programando uma série de atividades, porque semana que vem é a Semana Estadual da Atividade Física. Quem vai contar mais detalhes para a gente sobre essa semana é o professor Cid Irley, é coordenador aqui do curso. Professor, como é que funciona essa semana? Conta para a gente. A semana se insere em outras ações que estão sendo feitas no Brasil e no mundo para combater a pandemia da inatividade física, que traz como consequência, médio e longo prazo, patologias como diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia, obesidade. O legislador, olhando essa necessidade, então criou uma lei em 2012 que o governador sancionou em 2013. Então, aí nós temos a possibilidade, principalmente os órgãos públicos, de estar promovendo ações para a conscientização durante a última semana de setembro de cada ano, para que as pessoas possam ter melhor a qualidade humana, não só a qualidade de vida. Como a FURIB é um órgão público, aqui também tem uma série de atividades. Conta para a gente que atividades são essas, professor. Então, na terça-feira nós vamos ter ginástica cerebral, de manhã e de noite. Na quarta-feira nós vamos ter circuito funcional de manhã e oficina de dança de noite. Quinta-feira, ginástica acrobática de manhã e de noite. Na sexta-feira de manhã, tai chi chuan e a noite treinamento funcional. Sempre nos intervalos das aulas aqui no ginásio escola. E a gente tem aqui uma modelo, Anaí, que vai mostrar um pouquinho para a gente como é que funciona a ginástica cerebral. Vamos lá, Anaí, pode fazer os movimentos e o professor vai explicando. Então, nós temos que desacomodar o cérebro dos movimentos do cotidiano. Então, Anaí está pegando o seu braço esquerdo, cruzando para o lado direito. É importante isso, faz parte da metodologia. A mão direita dela vem para trás, coça a orelha e ao mesmo tempo ela está com as pernas cruzadas. Isso desacomoda das posições individuais e abre novas trilhas de neurônio. Qual é o benefício dessa atividade, professor? Melhora a concentração, o foco, a atenção. É usado em vários países, inclusive antes das aulas, no ensino fundamental. É usado também com pessoas de terceira idade, com pessoas que têm dislexia, com autismo. Mas nós estamos, então, inserindo dentro das atividades do nosso curso progressivamente a ginástica cerebral. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas informações. Então, ginástica cerebral é apenas uma das atividades que vão ter na semana que vem, na semana estadual da atividade física.